Abandonei tudo lá na minha cidade de Natal, vim pra cá correr atrás de um sonho, de objetivo, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, eu almojei. Assinei um contrato internacional com o segundo maior evento de MMA do mundo, Bela Torra. Então galera, o que eu tenho o que dizer pra vocês, insista, persista, um dia você consegue. E antes de terminar aqui galera, gostaria de desejar um feliz dia das mães, pra todas as mães aqui, em especial a Dona Eliane, que tá lá no Rio de Janeiro. Eu sei que ela não conseguiu assistir a luta e que ela não consegue. Mas mãe, essa vitória aqui também é sua. Te amo mais do que tudo na minha vida. É galera, esse foi o Rafael Carvalho. Lembrando que o Bela Torra também é um evento do Esporte Interativo que você acompanha sempre com a gente ao vivo. Então a gente vai continuar acompanhando o Rafael Carvalho, não é verdade, Lúcio Proto, Dudu? Verdade. E que notícia boa, Aline, o Rafael Carvalho trouxe pra gente. É o mais novo contratado do Bela Torra, grande lutador. E agora, não só no Circuito Talent, mas também nas sextas-feiras à noite, a gente vai passar a ver o Rafael Carvalho. E Dudu, analisando o Rafael Carvalho agora dentro da categoria dos médios do Bela Torra, tem futuro, hein? Tem futuro e pode dar trabalho lá pra quem quer que esteja ali, principalmente...